Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo e hoje, cara, eu quero apresentar para vocês o jogo Haredanta. É isso aí, o jogo do Ricardo Milos de terror que eu fiz aqui nas minhas horas vagas. E bom, vamos dar uma olhada aqui, é o seguinte pessoal, esse jogo, assim como o jogo do Coronga, ele vai estar disponível para download, tá? Então assim que esse vídeo sair, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Vamos dar um novo jogo aqui e vamos conferir o jogo do Ricardo Milos. Essa não, acabei dormindo muito, a menina fala, né? Essa aqui vai ser a nossa protagonista, é com ela que a gente vai jogar. Aposto que já desligaram a energia, vou precisar achar uma forma de ligar a energia e sair daqui. Mas para ligar a energia, vou precisar encontrar 10 baterias AA. Ou seria AA... Ou AA... Ou AA... Quem lembra do meme, né cara? O cara fez um vídeo lá no mercado, fazendo a piada lá das baterias AA, e aí vai só aumentando o número de AS, né? E no final ele está gritando já no vídeo. Vamos lá. Aqui a gente pode controlar a câmera, eu estou jogando o controle, tá? No controle vai facilitar bastante. Então aqui no analógico eu posso controlar a câmera, aqui no quadrado eu vou correr. Olha só. Aqui eu posso dar um zoom, para facilitar na hora de encontrar as baterias, que elas são pequenininhas, ó. Aqui, ó. Aqui, bem aqui já tem uma. Vamos pegar aqui. E olha só o que tem lá fora, cara. Tem um bicho bizonho lá fora, ó. Querendo já pegar a gente. Então não é só o Ricardo Milos não, cara. Tem uns bichão esquisito que envenena a gente. E olha só, aqui tem o John Wick, né? Aqui a gente pode salvar o jogo, eu vou mostrar para vocês. Vamos salvar aqui rapidão. E toda vez que vocês coletarem um bom número de baterias, eu recomendo vocês voltarem aqui e salvar o jogo. Porque o mapa é muito longo. E se vocês acabarem morrendo para o Ricardo Milos, vocês têm que começar o jogo do zero. Então, sempre que pegar aí um número razoável de baterias, corre para cá e salva, tá? Ih, acabei sendo envenenado aqui. Mas não tem problema não. Eu tenho alguns itens que a gente pode pegar para poder tirar esse status de envenenamento aí. Eu acho que aqui tem um, ó. Aqui é o carro que atropelou o maluco, ó. Essas bolinhas verdes aqui são os itens, ó. Então a gente pega e acaba tirando o status de envenenamento. Vamos conversar aqui, ó. Ó, não. Tem alguém ferido aqui. O que será que aconteceu? Ó o Ricardo Milos ali. Ó o macho vindo. Vamos correr daqui. Aqui tem uma cabine telefônica. Tem um segredo que depois eu vou mostrar para vocês qualquer. Talvez não nesse vídeo, mas em outro vídeo. Quando eu for lançar a versão desse game para celular, aí pode ser que eu mostre o segredo para vocês. Igual eu fiz no vídeo do Coronga lá. Toma cuidado para não se perder aqui. Porque eu deixei umas áreas abertas bem grandes. Ó, mais uma bateria aqui. Então é sempre bom você seguir os caminhos aqui de terra. Que eles sempre te levam para algum lugar. Aliás, quase sempre, né? Ah, olha só. Aqui tem um negócio interessante. Vamos abrir aqui. Aqui tem um quebra-cabeça. Que você tem que empurrar isso aqui. Empurra. Aperta o botão. Vai aparecer aqui a bateriazinha. Você pega e vaza. Porque o Ricardo Milos já está aqui, meu Deus. Vamos correr para cá. Aqui tem mais uma também. Vamos pegar aqui rapidão. Olha o Ricardo Milos ali, ó. Ehehehe. Mais um quadrinho dele aqui. Ih, rapaz, ele está ali. E agora? Eu vou ter que correr. Corre, 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 corre. Nossa, quase que ele me pegou. Olha ele lá, ó. Olha o bicho vindo, moleque. Vamos correr aqui. Olha, tem um prédio aqui, mas aqui não tem nada, não. Vamos seguir esse caminho de terra aqui. Para ver onde que leva a gente. Não, mais um prédio. Ai, mas... Não! Me envenenou de novo. Não! Me matou! Não! Olha só. Aqui, ó. A gente tem a catraca, né? Que a gente vai abrir o portãozinho aqui. Ih, caramba. Fiquei sendo envenenado. A gente abre o portãozinho ali para poder fugir. Olha o Ricardão ali. Vou fazer aquele mesmo esquema aqui. Vou pegar o remédio. E vou dar no pé. Pega aqui. Aqui tem um prédiozinho que a gente pode entrar. Vamos ver. Olha, tem mais uma bateria ali. Vou pegar a ponte aqui. Mais uma bateria aqui. E eu estou ligado que aqui no final tem mais uma também. Ih, caramba. Corre, corre, corre. Os malucos estão da mão ali não, hein? Tem que ficar esperto aqui. Ó, mais um remedinho aqui caso fique envenenado. Partir aqui pegar então mais uma bateria. Temos três. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Não acho que não, né? O esquema aqui agora vai ser tentar fugir desses dois, cara. Não vai ser fácil, não. Olha, eles estão desse lado aqui. O Ricardão está desse lado também? Vamos ver. Ele não apareceu não, cara. Ah, ele ficou preso aqui dentro. Tá bom. Vamos passar aqui. Para o outro lado. Sai, bruxa. Vou chamar de bruxa essas aqui. Elas são verdinhas e tem esse chapelão aí. Ah, aqui tem um lugar interessante. Olha só. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. Aqui vocês têm que empurrar essa caixa para poder entrar, tá bom? E aí aqui no cantinho tem uma bateria. Fechou. Vamos sair daqui. Eu tentei dar uma variada no cenário para que vocês possam sempre estar identificando onde vocês estão e não ficar perdido o tempo todo. E a câmera mais para o alto, assim, ajuda também a você não se perder tão facilmente. Olha um Knuckles aqui. Um Ganda Knuckles. Aposto que ele sabe o caminho. Vamos ver. Ah, olha só. Ele mostra para a gente onde tem uma bateria. Olha lá. Vamos seguir ele aqui, então. Olha aí. Chegamos aqui. E olha só, tem uma bateria aqui. Boa. Ah, olha só o que eu achei aqui. Uma nave espacial, mas não dá para passar por aqui. Eu tenho que dar a volta. Vamos dar a volta aqui. Ali na nave a gente vai achar uns carinhas bem interessantes. Olha, mais uma bateria aqui. Deixa eu fugir dessa bruxa aqui. Não, aqui não tem nada. Só um remédio ali. Olha só o que tem aqui. Os alienígenas, cara. E olha só quem é esse aqui. Busque conhecimento. É o ET Bilu. Olha a nave deles aqui. Chegaram aí, cara. E tem um segredo aqui, perto, que eu não vou mostrar. Nesse vídeo. Não. Vai ficar para o próximo. Tem mais uma aqui. Vamos pegar. Não. O Ricardo... Nossa, cara. Mano, o que eu gelei aqui, vocês não têm noção. Eu vou voltar. Eu vou voltar para casa e vou salvar. Ah, tem uma aqui. Espero que eu consiga pegar sem ninguém me atrapalhar. Ah, não. Não tem? Nossa, eu estou ferrado. Entrei aqui à toa. Achei que tinha, cara. Vamos voltar aqui. Já estamos perto do dormitório aqui, mais uma vez. Vamos salvar o jogo. Nossa, olha só. A gente já tem nove baterias. Falta só mais uma. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, hein. Ai, caramba, o Ricardão. Deixa eu sair daqui, meu Deus. Tá, cheguei. Aqui é o último ponto. Aqui tem a última bateria e a chave também. A gente precisa pegar a bateria e a chave lá da catraca. Olha só. Tem uma bateria aqui. A chave lá do... Do porteiro. Vamos ver se eu consigo correr daqui. E agora a gente já pode escapar. Vamos tentar escapar aqui. Olha só. Vamos abrir aqui. Aí. Apertando o botão, abriu aqui e... Ufa! Finalmente consegui escapar. E bom, ó. Aqui a gente tá controlando o carrinho. Muito louco. E ó. Quem tá vindo ali atrás, cara. É o Ricardão, mano. Vamos acelerar aqui pra fugir dele. E aqui se ele te pega nesse final, cara. Também é game over. Você tem que começar tudo de novo. Vou começar do seu save. Aí, ó. Mas que susto. Achei que o Milos ia me pegar. Agora eu posso ir pra casa. Bom, pessoal. Zeramos aqui o jogo, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram baixar esse jogo. O link tá aqui na descrição do vídeo. E... Assim como eu fiz no vídeo do Coronga. Eu vou trazer um segundo vídeo desse jogo. Mostrando a versão de celular. E mostrando também os easter eggs, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever. Deixar um like também, que ajuda demais, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. E tchau.